On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Começando mais uma aula de modelagem aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Deise Costa e hoje a gente vai fazer um modelinho bem bonitinho, de blusinha. Vou fazer então aqui a quarta parte da minha medida de busto. Vou deixar uma folga de dois centímetros, tá? Pra deixar essa peça bem larguinha. Então vou fazer aqui meu retângulo inicial de sempre e vou fazer essa peça mais curtinha porque ela vai ser um cropped. Vou fazer ela até a altura da minha cintura alta, tá? Que vai até a altura do umbigo. Eu quero ela ali, mas eu vou fazer ela com dez centímetros a mais porque como a gente vai usar a lastex, ela tende a reduzir um pouquinho a peça, tá? Então eu vou colocar, então se eu quero quarenta e quatro, eu vou deixar cinquenta e quatro. A gente fecha esse retângulo inicial, sempre a gente começa com um retângulo, né gente? Com uma medida de largura e outra de altura. Agora eu já vou sair aqui, vou fazer uma altura de decote bem acentuada, um decotezinho V de vinte e três centímetros. Aqui eu vou fazer uma abertura de sete centímetros e meio, você pode fazer até oito. Ombro completo, do ponto mais alto do ombro até o finalzinho dele, que vai entrar a manga, então a gente não pode tirar aqui do ombro, né? Vou descer a medida de cava, você vai medir a circunferência total, dividir por dois, tá? Vai colocar aqui, faz aqui a base, vamos descer aqui quatro centímetros para a queda do ombro da frente, sem medo da sua cava diminuir, ela não vai diminuir, tá? Faremos então a curvatura da cava e aqui, olha, o decote, né? Onde eu fiz a marcação, início do ombro até o decote. Aqui, eu coloquei medida de busto, né? Mas a tendência é que a cintura, ela comece a diminuir, né? Ficar mais estreita. Só que como a gente vai entrar com elastex para poder ajustar isso aqui, eu não vou mexer em nada, vai ficar exatamente aqui. Eu só vou marcar até onde vai esse elastex aqui na minha peça, eu quero que ele comece em trinta e cinco centímetros e vá até o final. Então, eu sei que vou botar um pique na minha peça, né? Vou indicar aqui no meu molde que ele não pode ultrapassar aqui, aqui vai ser a região que vai ser toda franzida. É, o que eu posso fazer é ajustar isso daqui. Essa medida aqui abaixo do busto, é logo abaixo do busto mesmo, onde termina o seu seio. Aqui eu vou ajustar, vou botar a quarta parte com uma folguinha de um centímetro. Aqui sim eu vou descer certinho, depois eu vou vir pra cá. Vou ajustar aqui, não pode ter bico. Aqui eu só vou subir, vou usar o mesmo traçado pras costas. Eu só vou aqui, ó, deixar o meu decote mais altinho, ó, vou deixar ele aqui em sete centímetros. Aqui no ombro eu vou botar metade da queda, tá? Se eu botei quatro na frente, eu boto dois atrás. Faço aqui meu traçado. Meu decote de trás vai ser redondinho. Aí eu corto primeiro a peça de trás, depois eu tiro o excesso do molde e corto a peça da frente. Sempre fio reto. A peça da frente eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. A peça de trás também, ó, centro costas dobra o tecido. Como esse decote aqui ele tá bem profundo, né, ele não vai atrapalhar na hora da gente vestir a peça. Então, acrescentando folga de margem de costura, tá, gente? No final. Eu vou fazer na hora do corte do tecido, acrescentar aqui a minha folga de costura. Eu vou pegar aqui o meu molde da manga que tá prontinho pra facilitar a nossa vida. Você pode fazer a base da sua manga que tá aí no canal. Eu vou copiar aqui o contorno dela. Vamos copiar o contorno. E vou marcar aqui o topo da manga e cava da frente. Vou marcar a altura que eu quero pra essa minha manguinha. Quero uma manga de 20cm de comprimento final. Marquei aqui. Venho com o esquadro aqui na borda do papel, né, pra me orientar. E marco a base da minha manga. Aqui eu só tô com 1cm a mais do que a medida que eu preciso. Eu preciso de 29, né, pra circunferência do meu punho, que é onde vai terminar a minha manga. Eu tô com 30 aqui. Eu vou aumentar mais 3cm pra cada lado. Pode ser até mais. Pode ser até 4, 5. Vou aumentar 4. Por que isso, gente? Porque eu preciso franzir aqui também. Eu também vou colocar elastex aqui. E se eu não tivesse a mais, vai ficar apertado, né? Eu preciso ter a mais pra poder reduzir e ficar confortável. Então eu vou aumentar aqui. Vou conferir se a minha cava da frente... Minhas cavas estão batendo, ó. O topo da manga, ele sempre vai casar com a costura do ombro. Então aqui é a minha cava das costas. Eu vou vir contornando. O meu molde, vou conferir. Ó. Aqui eu posso tirar da minha manga. Agora eu vou ver da frente. Aqui também tirar um pouquinho. Faço esse ajuste aqui, ó. Pra fora. Essa cava aqui, fio reto. Vou cortar essa cava nossa manga duas vezes. Nesse pedacinho aqui, logo que fechar aqui a cava, eu vou marcar no corpo onde que eu quero colocar o elastex. Beleza? Vou cortar meu molde e a gente vai pro tecido agora fazer a confecção. Pra começar esse modelo aqui, eu tenho a parte que vai ser a frente, a parte das costas. E eu vou começar fechando só os dois ombros pra poder fazer a montagem da manga. Ombros fechados. Eu vou abrir a minha peça pra poder fazer o encaixe da manga com a peça ainda aberta. Então eu vou colocar direito com direito. Tá marcado aqui que é a minha cava da frente pra poder casar com a peça da frente da blusa. Vou marcar bem o centro aqui da cabeça da manga, porque essa parte tem que encaixar com a costura do ombro. Então eu coloco direito com direito aqui e vou alfinetar todo o contorno da manga na cava pra poder então vir costurando. Aqui eu deixei a cabeça da manga um pouquinho mais alta. Tá vendo que tá maior? Então eu vou vir aqui e vou fazer um franzidinho. Você pode deixar a sua manga bem certinha ou você pode embeber se for, se você achar melhor. Então eu vou vir aqui e já vou franzir. Pra quem tem a ultraloque da Singer, basta pegar essa alavanca que tem aqui na chapa da agulha e trazer pra frente. Aqui na lateral descer toda essa alavanca pra baixo. E aqui na largura do ponto eu coloco entre o 2 e o F. Tá? Aqui eu tô usando um tecido de crepe. Eu tô aqui com a regulagem do 4 nos dois discos da linha. 5 nos dois últimos e hoje eu tô utilizando as 4 linhas, tá? Eu costumo colocar um fio de overlock aqui, mas eu tô conseguindo usar essa regulagem com 4 linhas. Então eu consigo vir aqui e já fazer o franzido direto na ultraloque. Lembrando que você tem desconto em todo o site da Singer na compra de qualquer modelo de máquina utilizando o meu cupom DAISYCOSTA. Agora eu volto com a regulagem normal pra poder finalizar as minhas... Finalizar a minha montagem. E aí eu tenho esse resultado no topo da manga. Agora que eu tenho as duas mangas já aplicadas aqui na cava eu vou dobrar aqui direito com direito e vou fechar as laterais da manga até o final dos dois lados. Reto e overlock. Vou aproveitar que eu tô aqui na máquina e vou fazer o chuleado na parte inferior do revel. Então nessa partezinha aqui de baixo eu vou fazer o acabamento no overlock. Agora eu vou encher a bobina com elastex pra poder fazer todo o trabalho de franzido da peça. Eu vou encher a bobina sem esticar o fio do elastex. Eu vou colocar o fio, passar pelo passador lá atrás e vou enrolar direto aqui na bobina. E eu consegui encher várias bobinas, tá? Eu vou encher duas. Encaixa a bobina normalmente. Nesse meu caso aqui da Facilita Pro não tem aquela caixinha de bobina mas se você tiver que encaixar dentro daquela caixinha de metal você tem que afrouxar um pouquinho o parafuso dela, tá? Pra poder passar o fio de forma sem esticar o elastex. Deixuliei aqui a barra da minha blusa ela já tá aqui no overlock eu marquei aqui na peça a altura que eu quero começar esse franzido. Então eu coloquei aqui um alfinete eu sei que eu vou começar vou começar nessa direção aqui daqui pra baixo que eu vou passar o elastex. Lembrando que por cima é linha comum e embaixo que fica o elastex, tá? Então começar e terminar sempre com retrocesso. O ponto tá na largura 3. Mas eu posso diminuir pro 2,5 posso apertar um pouquinho mexer na tensão da linha aí você tem que fazer um teste antes no retalho pra ver se a sua regulagem da máquina tá ok pro tipo de tecido que você vai usar. Então eu tô vendo que tá franzindo. Terminei aqui com retrocesso só vou levantar um pouquinho a agulha afastei aqui largura da sapatilha e vou fazendo isso até o final. A costura de cima vai ser minha referência sempre pra costura de baixo então é importante começar certinho senão vai ficar tudo torto. A gente manda a peça se for necessário. no processo levanta aqui a agulha sem cortar só vou baixando por isso que é bom começar pela lateral que é onde vai ficar todas as emendas da costura aí eu vou esticando e vou mantendo a mesma distância na manga eu também vou fazer tirei aqui o braço livre pra poder ficar mais fácil de encaixar e aí você decide a altura que você vai fazer o efeito da manga lembrando de começar a costura pela união da manga na parte de baixo aqui na manga eu fiz quatro carreiras ficou esse resultado aqui no corpo da peça eu tive esse resultado aqui em cima a linha dentro o elastex e a importância de manter a distância porque fica um resultado esteticamente bonito agora eu vou só finalizar aqui colocando o revel como eu já xuliei aqui o acabamento eu vou colocar direito com direito começando aqui pelo biquinho do decote centro do decote frente vou finitar pra poder passar a costura reta aqui vou marcar aqui o centro das costas do revel também pra encaixar o acabamento de trás direito com direito eu vou vir aqui e juntar as duas extremidades do revel e passar uma costura reta dos dois lados vou casar a costura dos ombros vou fazer do centro frente pra um lado do centro frente pro outro pra não correr o risco do tecido enrugar e ficar aqui no meio do centro costas ajeito tudo da sequência aqui no finalzinho do decote preciso dar um pique pra eu conseguir revirar direitinho essa peça e aí eu vou jogar isso aqui tudo pra dentro esse revel tem que entrar todo e aí eu passo uma costura em volta pra poder fixar essa peça aqui no avesso esse desponto ele tem que ser feito pelo direito da peça pra você ter o controle de onde está sendo costurado porque esse aqui vai ficar a amostra levanta e vira parte de trás da minha peça da frente o revel vai ficar presinho dentro e nosso modelo está finalizado vamos ver o resultado final Música Música